Música Quando a Carol, quando o fulorá na seca É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais tapato baixo Vestido bem sentado, não quer mais vestir a timão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando com a cordada O pai leva o doutor, a filha doitada Não come nem estuda, não dorme nem canada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor me examina Chamando o pai do lado, lhe joga a sordina Que o mal é da idade Que pra tal menina Não tenho só remédio, eu tô da medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Música Quando a Carol, quando o fulorá na seca É um sinal que a chuva chega no sertão É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais tapato baixo Vestido bem sentado, não quer mais vestir a timão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha adormentada Não come nem estuda, não dorme nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor me examina Chamando o pai do lado, lhe diz na sordina Que o mal é da idade, que pra tal menina Não tenho só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar